Oi Bruna, boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, obrigada. Até que enfim, né? Deu certo, graças a Deus. É porque era pra ser hoje, né? Desse jeito, nesse dia, nessa hora, Deus que conduz todas as coisas, né? Agradeço imensamente o convite. Ah, eu agradeço você por ter aceito, né? Se aberto pra falar desse assunto, porque, como eu te comentei, né, em mensagem, eu nos meus primeiros seis anos de casadas, que eu não consegui engravidar, chegou uma fase que eu já não queria mais tocar nesse assunto, que eu chegava às vezes até, não conseguia nem esconder, que eu ficava um pouco triste quando as amigas davam notícia de que estavam grávidas, né? Então, é um assunto que quando a gente passa por ele, a gente sabe o que sente, né? Só quem passa entende. Exatamente. E tem gente que acha que é bobeira, né? Mas não, é uma dor real, né? Que só quem passa sabe o que significa isso. Inclusive, tem uma coisa interessante que eu li esses tempos atrás, que a notícia, né, a dor da infertilidade, ela se compara a uma notícia que é dada a uma pessoa que está com câncer. É um baque tão grande. Isso foi pesquisado e comprovado. Olha a dor que é, né? Então, eu falo que a gente deve aceitar a nossa dor, viver o luto, chorar o que tiver de chorar, né? É sofrer isso. Mas não sofrer sozinha, né? Sofrer com Cristo. Dar sentido a esse sofrimento. Aí que está a diferença, né? De viver bem este tempo. Exatamente. E às vezes a gente vai se fechando muito, né? Como eu te comentei, já comentei em outras lives aqui, o pessoal às vezes já sabe do que eu falei disso. Eu cheguei num ponto que eu estava tão focada que eu só queria ver um beta positivo. Mais nada. Não pensava em tudo que vinha, o que é realmente a maternidade, o quanto eu devia me preparar para isso. E aí você vai vendo assim, o problema não está na maternidade. O problema não está nos filhos que não vêm. O problema está eu. Eu estou errada. Então, preciso ainda me formar, preciso ainda me moldar muito, né? E entender que nem... Eu cheguei num ponto que eu estava pensando que os filhos eram, na verdade, um direito, né? Eu pensava, mas está tudo certo. Qual o problema? Por que não dá certo? Mas porque não era, né? Eles são dons, eles vêm quando Deus permite que venham, né? E aí teve uma fase que nós conversamos aqui, porque qual era o meu problema? Eu tinha um problema fixo, minhas trompas eram fixas e para cima, elas não eram voltadas para o ovário. Mas eu levei seis anos para descobrir isso, né? Fiquei pocando de médico em médico, fazendo todos os tratamentos malucos que eles estavam sugerindo, né? Quando eu descobri, eu fiz a cirurgia, corrigi. E depois de três meses, o médico quis fazer com que eu engravidasse logo, porque eu tenho também endometriose, né? Então, ele estava com medo que a endometriose voltasse. Mas eu não sabia que o que ele estava me dando era indutor de ovulação. Então, nesses três meses, eu cheguei uma vez a ovular, liberar quatro óvulos maduros e não engravidei. No outro, foram cinco e eu não engravidei. E quando eu entendi que tudo isso era para insistir, né? Para fazer algo mais forçado que eu engravidasse, eu conversei com meu marido e a gente falou, não, vou abandonar o médico, vou abandonar esse tratamento. Assim, se tinha um problema, ok, está corrigido, então agora vamos deixar que Deus faça quando Ele quiser. E no mês seguinte, eu engravidei, né? E aí, quando eu fui fazer o exame para ver, foi um óvulo, tudo normal, foi tudo naturalmente mesmo. Ou seja, quando Deus de fato queria, né? Porque, imagina, um mês quatro óvulos, nada, e no outro, um único aconteceu porque era Deus mesmo tocando, né? E aí foi que eu me dei conta disso, né? Quer dizer, a gente pode colocar todos os meios humanos, mas se não é da vontade de Deus naquele momento, não vai acontecer. Mas aí vem a pergunta, então o que eu devo fazer nesse momento? Sair de mim... Pois é, como viver bem este tempo, né? É assim, eu vejo muitas meninas passando por essa fase, tem um grupo muito lindo que eu participo, da Kátia Manicardi, não sei se você conhece. Tem um grupo no WhatsApp, que tem mulheres do Brasil inteiro, que tem esse sonho de serem mães, e lá tem várias partilhas, né? Oração, cada uma pode partilhar a sua dor, dizer o que está passando, e uma vai ajudando a outra. E me ajudou muito, faz um tempo já que eu estou nesse grupo, e me ajudou também. Por quê? Eu vou falar para você que sempre foi fácil, assim, eu sempre tive essa visão que eu tenho hoje? Não, sabe? Eu passei por momentos muito difíceis, assim, de questionamentos, de enfraquecer a fé, de achar que estava tudo errado, de não entender o que estava acontecendo, sabe? De querer desistir de tudo. Então, é um caminho, né? Mas eu falo sempre com as meninas que vêm me procurar, eu falo, calma, essa fase vai passar. É uma fase que você precisa aceitar, você precisa viver bem o luto. Eu falo luto porque realmente é, né? Você sentir essa dor de não poder gerar um filho, é muito difícil, é muito difícil. É uma dor imensa. É um nó na garganta, é uma coisa que não dá para explicar. Você ter o desejo tão grande de ser mãe, e você não conseguir, né? E pensar, poxa, o que tem de errado? Eu me casei, eu tenho uma vida certinha, eu obedeço a Deus, eu rezo, eu vou à missa, eu estou em comunhão com a igreja. E o que tem de errado? Mas aí que vem. Nós não podemos nos comparar com ninguém. Muitas vezes a gente cai nessa de pensar, ah, mas falando de tal, nem queria engravidar, e tem cinco filhos. E eu que quero tanto, eu rezo, por que Deus não me dá? Então, aí a gente tem que tomar muito cuidado de não cair nesse erro de ficar se comparando. Por quê? Deus tem um plano original e maravilhoso para cada um de nós. Sabe, depois que eu enxerguei isso, que Deus estava me moldando, está ainda me moldando, eu vejo quanto eu já cresci, amadureci como mulher, como mãe, neste tempo que eu tenho vivido, né? Quão frutuoso tem sido esse tempo, né? Tem sido fecundo o nosso matrimônio, porque nós colocamos o nosso sofrimento junto com o sofrimento de Cristo na cruz. Então, tudo faz sentido, né? Porque de nada adianta eu ter dez filhos, se eu não for mãe espiritual daqueles filhos. Eu posso colocar no mundo dez filhos, mas do que adiantaria? Por quê? Se eles perdessem a alma e eu também. E aí? O que adianta? Qual é a essência da nossa vida? Para onde nós estamos indo? Né? Então, se nós buscamos a santidade, tudo faz sentido. Foi aí que eu entendi, que foi através da consagração. Eu falo que foi Nossa Senhora, né? Ela é mãe, ela sabe, ela sabia da minha dor e ela veio me consolar, sabe? Nossa, eu fico tão emocionada porque Nossa Senhora, ela veio, assim, com aquele manto, né? De mãe, com aquela suavidade, com aquela doçura e falou, calma filha, calma. Eu estou cuidando de tudo, vai dar tudo certo. Sabe? Então, depois que eu me consagrei, eu pude viver uma liberdade espiritual muito grande dentro daquilo que eu estava vivendo, que era um fardo muito pesado, né? Que eu sentia que eu estava carregando sozinha. Então, Nossa Senhora veio com aquele amor de mãe e me ensinou a ser mãe também, sabe? A encontrar a maturidade. É isso que falta, sabe? Você encontrar a maturidade. Por quê? Toda mulher, ela só vai ser completamente realizada se ela assumir o seu papel como mãe. Seja ela em qualquer vocação, né? Seja ela uma irmã, uma freira, uma celibatária, seja qualquer vocação, né? E o que que traz isso, né? O que que é ser mãe? É você amar incondicionalmente. E é isso que eu comecei a entender. Que eu tinha que amar todas as pessoas e acolher todos como se fossem meus filhos. Sabe? Isso é o papel da mulher na sociedade como um todo. E isso é a essência da santidade, né? É o amor. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Então, eu fui entendendo que eu só seria completa dentro dessa espera se eu conseguisse amar, né? Todo aquele amor que estava ali, que eu queria dar para o meu filho, né? Eu poderia dar esse amor para todas as pessoas. Sabe? Olha que lindo isso, né? Isso é um amor fecundo, né? E hoje eu vejo na minha vida quantos frutos eu me sinto tão mãe, né? Deus me deu a graça de poder evangelizar através das redes sociais, o canal no YouTube, né? Tem vários vídeos lá. Quantas meninas me chamam, pedem conselho e eu converso e eu acolho. Sabe? Eu me sinto muito mãe. E acho que é isso, sabe? Minha vida foi preenchida depois que eu entendi, disse o sim e falei, senhor. Faça a tua vontade na minha vida. Eu não sei o que é melhor. Muitas vezes a gente faz planos, faz tantos planos, né? Ah, eu vou casar com tal idade, né? Vou ter um, dois, três filhos. Vou ter um menino, duas meninas. Ou já escolhe os nomes. Já pensa em tudo, né? Mas a gente esquece de perguntar, qual é o plano de Deus para a minha vida? A gente esquece disso. E Deus tem o melhor para nós. Deus é bom sempre. E olha, infelizmente, muitas pessoas brigam com Deus, né? Neste tempo de espera. Não conseguem entender, enxergar a beleza que existe neste tempo, né? Que é para ser um tempo frutuoso. Então, o que eu posso dizer para as meninas que estão esperando, que ainda não encontraram, né? Essa alegria da espera, né? Que só conseguem ver dor. Então, eu falo, olha, vai fazer um trabalho voluntário, né? Coloca para fora esse amor que você tem para dar, né? Evangelize nas redes sociais. Faça algo, né? Saia de si mesma, né? Eu aprendi muito nesse tempo, sabe? A não ser egoísta, sabe? A sair de mim mesma. Então, isso faz todo sentido. Fazer algo novo. Estudar a vida dos santos. Faz com que esse tempo seja tão frutuoso, né? E, assim, às vezes eu nem me lembro que eu não tenho filho, sabe? Eu nem me lembro mais disso. Então, assim, a minha vida se tornou tão cheia de alegria, de amor, que eu nem me lembro mais disso. Então, é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos uma vida em abundância. Seja qual for a cruz, seja qual for o problema. Com Deus, nós temos a vitória certa. Só que nós, muitas vezes, queremos a vitória, mas nós não queremos carregar a cruz. E não tem como. Todos os santos sofreram muito, né? E aí está a diferença. Quando eu descobri a consagração, né? Eu não sei se você é consagrada. Através do método de São Luís. Eu, nossa, me abriu, assim, parecia que eu estava cega, sabe? Me abriu os olhos para uma realidade tão linda, sabe? De viver a alegria do céu aqui na Terra. Então, foi através de Nossa Senhora, da consagração, que eu pude entender qual era a minha missão nesta Terra, né? Eu ainda não sei quantos filhos eu vou ter, né? Você já deve saber. A gente está também esperando, através da adoção. Pela via biológica, a gente sabe que para Deus nada é impossível, né? A gente não descobriu, assim, ainda nada que nos impeça, de fato, né? De engravidar. Já fizemos vários exames e tudo. Passei por fases de não querer nem ver médico nenhum mais, né? De tantos exames, tantas coisas, então... Então, assim, a gente espera em Deus, né? Porque para Deus nada é impossível. E eu fico vendo o exemplo de Santana e São Joaquim. Eu acho tão lindo. Eu descobri não faz muito tempo. É que Santana e São Joaquim, né? Os pais de Nossa Senhora, eles esperaram por ela por 20 anos. Eles conceberam Nossa Senhora. Eles já eram mais velhos, sabe? E eu fico pensando a dor que eles sentiram, né? O desejo que eles tinham, né? Eles se casaram e eles queriam ter filhos. Então, eles esperaram em Deus, né? E Deus escolheu Santana e São Joaquim, né? Para que eles fossem fiéis e esperassem em oração. Porque, assim, os filhos que são gerados em oração, nessa espera, fiel a Deus, serão grandes profetas. Sabe? Eu creio nisso. A gente pega as mulheres da Bíblia e a gente consegue ver claramente isso. Então, eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. E para você que está indo escutando, né? Que está esperando, que não está vendo a luz no fim do túnel, creia, acredite. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus te ama e não esqueceu de você. Uma coisa, Bruna, que eu aprendi também nesse tempo foi a questão verdadeira da abertura à vida. Eu me achava, assim, me considerava uma pessoa muito generosa porque eu dizia que eu queria ter cinco filhos. E eu acho que um dos desesperos que mais deu foi ver os anos passando, passando e nenhum, né? E na minha família as mulheres entram na menopausa muito cedo. Então, começou, acho que aquele desespero de falar assim, nem cinco que eu falei que eu queria eu não vou conseguir, né? E aí, nesse tempo, conversando com um amigo que tinha recém-casado, ele engravidou, eles engravidaram, né? E ela perdeu o bebê. E eu falando para ele, né? Tentando consolar ele e ele vira para mim e fala assim... E eu falando, não, mas o importante é que a gente está aberto, né? E ele falou assim, quantos filhos você pretende ter, Rafa? E eu falei, ah, cinco? E aí, eu falei, e você? E ele falou, eu não coloco números para Deus. E ele tinha acabado de perder o bebê e me fala isso, né? E eu fiquei chocada. Eu falei assim, como assim não coloca números? E ele falou, porque eu aceito todos que Deus quiser me mandar, mesmo que seja esse que já cumpriu sua missão e foi para o céu, mesmo que seja um, mesmo que seja dez, quantos Deus quiser me mandar, eu aceito. E aí, caiu a ficha, aí que eu entendi o que era realmente abertura. Porque aí eu pensei, não importa todo esse tempo que eu tive que esperar, e não sei quanto tempo me resta, mas aí eu entendi, de fato, se Deus coloca no coração de toda mulher o dom da maternidade, seja a que é religiosa, seja a que é leiga consagrada, seja a que é casada, se todas são chamadas a viver a maternidade, então como que eu estou vivendo a minha? E aí que eu me dei conta o quanto eu estava tornando infértil aquele momento que eu estava vivendo. Porque o que eu tentei fazer, Bruna? As pessoas diziam assim, tira da sua cabeça, vai estudar, vai trabalhar. E foi o que eu fiz, eu mergulhei no trabalho, eu fui fazer mais uma pós-graduação, e chegou um momento que eu tive que chamar meu diretor espiritual à noite na minha casa para conversar, porque eu vi que o meu casamento estava desmoronando, porque eu estava tão focada em tirar da minha cabeça uma coisa sem olhar para a minha família, sem olhar para a maternidade que Deus me pedia. Ou seja, eu estava estéreo, vivendo a minha maternidade estéreo naquele momento. Então é aí que eu fui entender, assim como Deus pede para uma mulher que vive a castidade viver a sua maternidade plenamente, Ele também me pede viver a minha maternidade. E aí agora, né, depois de muitos anos olhando as mulheres que vivem à espera, ou que estão aguardando a adoção, né, porque eu falo, quando as pessoas dizem assim, é, por que você não adota? Geralmente são os que não se abririam a adotar. Porque só quem realmente está aberto à adoção não faz esse tipo de pergunta, não. Porque a gente que já esteve lá na fila também, a gente entende como é que é. Então, é aí que eu entendo, quando Deus pede essa espera, Ele só pede para um coração realmente muito gigante. E o coração é tão gigante, porque Ele tem que amar a todos, Ele não tem que se limitar ali, né. Então, aquela minha cabeça de pensar, eu vou amar meus cinco filhos dentro de casa, era querer limitar o que Deus estava planejando, né. Hoje sim, eu tenho, hoje eu tenho três filhos, né, queria muito ter mais, mas não vem, não tô fazendo nada de errado, não vem. Então, assim, e outro dia conversando com outras amigas, né, que uma inclusive é o contrário, é muito fértil, né, ela sempre tá cada vez tendo um filho. E eu falava, mas é aí que Deus me pede, né. Então, aqui, depois que eu entrei para o Instagram e, né, quando a gente dá atenção para cada pessoa que manda direct, você vai conversando, você vai entendendo, você fala, aquilo que era uma bobeira para mim, ou um sofrimento interno, era para ser partilhado, era para ser, sabe, aberto. Eu perder a minha vergonha e compartilhar as minhas dores, as minhas limitações. Porque tem gente esperando a gente para chegar, né. Tem gente, assim como quando a gente tá aguardando a adoção, que tá lá, né, aquela criança ou aquela criança que Deus tem para nós, eles estão esperando. Assim também no apostolado, eu vejo que Deus tem as pessoas nos esperando também. Não é algo que a gente projeta, que a gente vai falar, o que a gente vai fazer. É algo que ele tem naquele momento para aquela pessoa. Isso mesmo, exatamente. Eu lembrei aqui de uma oração que um padre me ensinou uma vez. Eu fui, me confessei, chorei as minhas dores, o padre, o padre nem deve ter entendido direito, chorei minhas dores e tal, né, eu tava muito triste naquele dia, fui lá, me confessei. E aí ele me ensinou uma oração. Ele falou assim, olha minha filha, reze essa oração todos os dias. Aí eu falei, ai, lá vem, né. Senhor, dai-nos a graça de sermos fecundos, mesmo sem filhos. Naquele dia, aquela oração me soou como, de uma forma triste, sabe, como se eu nunca fosse ter filhos. Mas fazendo aquela oração, sendo obediente e rezando todos os dias, eu fui entendendo que o meu matrimônio, a minha espera tinha que ser fecunda, mesmo sem os filhos, né. E que Deus me enviaria os filhos que ele quisesse, né. E eu fui entendendo isso aos poucos. Ou seja, o que o catecismo fala? Podem, né, não é que seja obrigatório você adotar. Não. Então, né, isso cada casal vai discernir, né, vai discernir em Deus, vai rezar. E precisa ser uma coisa que os dois queiram muito, né. Não adianta só um dos dois querer, porque aí não dá certo. Eu não sei como que foi essa vivência sua, nessa espera. Você falou que vocês, não sei se vocês foram habilitados para adoção. Como é que foi isso aí? Não, a gente não prosseguiu no processo. Porque daí, como eu descobri que eu estava grávida, né, e a gente tinha dado uma mudança radical, eu tinha parado de trabalhar, e a gente não sabia como que ia ser, a gente resolveu parar, não seguir com o processo, e ver o que Deus ia nos pedir. Porque, assim, na nossa cabeça, a gente achou que a gente não ia mais poder ter filhos. Então, a gente pensou, vamos... Então, deve ser isso que Deus quer da gente, que é que a gente adote, né. Então, vamos entrar no processo. A gente começou, e aí, logo em seguida, eu descobri que eu estava grávida, e a gente achou que, para nós, era melhor, naquele momento, cuidar primeiro do primeiro filho, e ver o que Deus ia nos pedir. E aí, depois, ver... A gente, na verdade, tem no desejo, no coração, de adotar. Mas, a gente não vê claro ainda como, quando, a gente não consegue entender qual é o momento, né. A gente só tem esse desejo no coração. Isso, nós dois sempre falamos que a gente tem, assim. Mas, a gente pensou em, primeiro, vamos ver agora o que Deus nos pede, vamos ver como é que vai as coisas, e aí, depois, no momento certo. E aí, a gente entendeu que, realmente, não era o momento ainda, né. Hoje, com o terceiro filho, e da forma como eles vieram também, né, porque a segunda filha, na segunda ovulação, eu engravidei dela. Daí, depois, eu tive que passar por uma cirurgia também, né, de saúde. Aí, quando passou a cirurgia, a gente se abriu, e nada, nada de vir, nada de vir, e, de repente, veio a terceira. E aí, a gente está aí mais de um ano abertos e também nada, né. Mas, aí, voltei a ter alguns problemas de saúde, então, a gente está estudando, vendo. Então, a cada momento, vendo o que Deus pede naquele momento. Isso foi uma das coisas que a gente aprendeu, né. Parar de viver projetando demais e viver o momento presente que Deus nos pede. Isso, exatamente. E a gente vive, assim, com mais leveza, né, com mais tranquilidade, confiando verdadeiramente em Deus, né, e saber que Ele conduz a nossa vida, né, que Ele vai dar exatamente aquilo que nós precisamos para sermos santos. Eu sempre falo isso, Deus vai te dar o que você precisa para ser santo. Se for uma cruz muito pesada, é porque você precisa daquilo, né. Se for dez filhos, são os dez filhos seus que vão te fazer santa. Se for nem um filho, também é a santidade que Deus está te dando, né. Abraça essa cruz, abraça aquilo que o Senhor está te mostrando naquele tempo. Então, assim, a gente ter essa clareza nos faz viver uma vida cheia de sentido, né, cheia de alegria, né, cheia de alegria, confiantes em Deus, saber que Ele nos sustenta, né, que Ele cuida dos detalhes da nossa vida. E Ele cuida mesmo, né, são tantos carinhos de Deus que eu falo, eu me sinto constrangida, né, de tanto amor que eu sinto, né, de Deus por mim, de cuidar de tudo, né, mesmo nos momentos mais difíceis, nem sempre é fácil, né, tem dia que a gente fica meio tristezinho assim, mas logo o Senhor vem e nos levanta de novo, nos faz olhar para o alto, nos faz olhar para o céu, buscar as coisas do alto e a gente sente de novo aquela força imensa. Então, é assim, a nossa vida é assim, com altos e baixos, mas com a certeza de que se nós abraçarmos a nossa cruz, nós chegaremos um dia no céu, isso que mais importa, né, e que nós possamos levar os nossos filhos também. Hoje, os meus filhos, né, esses que Deus me deu, que são os filhos espirituais que estão por aí, né, são esses, a minha responsabilidade é por esses. Então, eu dou o meu melhor, né, eu faço o meu melhor, para que eles possam se salvar. Então, a nossa luta é essa, né, você luta pelos seus filhos, né, aí na sua casa, luta pelos outros filhos também que estão por aí, né, precisando de você, do seu amor. É assim, quando nós vivemos para Deus, Ele vai, vai conduzindo a nossa vida e nós vamos encontrando a verdadeira alegria que o mundo não nos dá, né, é uma paz verdadeira, de uma consciência tranquila que está seguindo, né, obedecendo a Deus. Porque, infelizmente, muitas mulheres neste tempo de espera, muitas mulheres católicas, infelizmente, por ignorância, acabam fazendo fertilização in vitro e sentem a dor da frustração de terem gastado muito dinheiro, de terem vivido algo que não era vontade de Deus, né. Então, é só frustração em cima de frustração. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós temos a verdadeira alegria de deitar a cabeça no travesseiro e saber, Deus está cuidando da minha vida. Deus cuida de tudo e pronto, né. E quando você fala do carinho, né, Bruna? Isso nos faz bem com tranquilidade. Você fala do carinho de Deus, a gente vai entendendo como, de fato, cada um é cada um, né. E Deus olha assim, Ele olha cada pessoa do jeitinho que Ele conhece e criou internamente com os seus dons, com as suas capacidades, com as suas limitações. Porque eu vejo, assim, às vezes as amigas que têm o mesmo tempo de casada que eu, e algumas estão com sete filhos, né. E quando engravida, assim, leva aquele susto, né. E você pensa, nossa, mas eu daria tudo pra também conseguir, né. E aí, quando eu olho pra mim e olho pra elas, eu vejo, mas eu nem, mal me sustento, mal me dou conta de mim mesma. Como que eu queria dar conta do mesmo que ela, né. E não que ela seja melhor ou seja pior, mas é que Deus nos conhece perfeitamente, né. Então, Ele sabe o que que Ele botou no meu coração e o que que eu tenho que entregar. E Ele sabe pros outros também o que que colocou, né, o que que fez. Então, quando você colocava lá no começo da questão da comparação, isso é muito importante, né. A gente, eu acho que esse momento, até essa quarentena, é muito semelhante a esse tempo de espera. Porque é um tempo que realmente nos chama a nos recolher, nos chama, assim, a olhar e pensar. Como eu sou, como Deus me criou, quais são as minhas limitações, quais são os meus talentos. E o que é que Ele quer que eu coloque à disposição, à serviço. Porque dentro de casa, eu também tenho que servir plenamente. E se for só o meu esposo, será só o meu esposo. Ou se for um outro familiar que depende de mim, também vou servir o outro. Mas quando a gente se coloca à disposição e à serviço, Deus coloca as pessoas diante de nós. E aí, e quando você também falava sobre o amor, né, é sobre o amor que nós seremos julgados. Então, é isso que Ele vai perguntar no final da vida, quando chegar nosso julgamento, né. De quanto a gente amou, mas quanto nós amamos aqueles que Ele queria que nós amássemos. Porque foi pra isso que Ele colocou dentro de nós. Exatamente isso. Como é bom partilhar, né, as nossas vivências. E assim a gente vai crescendo, né. Partilhando e esperando em Deus, né. Vivendo um dia de cada vez. Se a gente fica olhando demais pro futuro, a gente pode ficar um pouco frustrado. E antes eu pensava, ai, eu tenho tantos anos, daqui dois anos, como será que vai estar a minha vida? Daqui um ano, será que eu vou ter filho? Será que eu vou ter engravidado? Como será que vai ser? Sabe? Então, eu ficava assim, muito ansiosa, pensando no futuro. Hoje eu não penso no futuro mais. Eu vivo um dia de cada vez, né. Agradeço pela minha saúde, pela minha família, pelo dia de hoje. Né, amanhã a Deus pertence. Né, o que passou já foi. E o que eu tenho é hoje, né. Para amar, eu tenho hoje, só hoje. Então, que a gente possa viver bem, cada dia, né. Sem ficar se frustrando, porque se eu ficar planejando, ai, daqui dez anos, eu não sei como que vai ser, não sei o quê. Não, hoje eu tenho 30 anos, né. Quando eu me casei, eu imaginava que com 30 anos eu estivesse já com a casa cheia de filhos, né. E não, Deus me deu algo muito maior, sabe. Algo muito melhor do que eu imaginava. Né, que, assim, hoje eu me sinto tão realizada. E eu fico vendo, eu fico pensando. Se Deus tivesse me dado filhos, lá no início do casamento, né. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, com certeza, eu não seria uma boa mãe naquela época, sabe. Porque com esse tempo eu fui aprendendo a ser uma boa esposa, né. Eu fui entendendo que o meu lugar era com a minha família, era cuidando do meu lar, né. Fui tirando aqueles pensamentos feministas, que nós fomos crescendo, aprendendo aquilo, né. E aquilo parecia que era tão verdade, né. Que cada mulher tem que ser independente, que tem que conquistar o mundo. Mas não, sabe. Deus foi trabalhando e me ensinando como eu deveria ser. Então, eu vejo que Deus estava me formando para ser uma boa mãe, né. Então, o que será amanhã, não sei, né. Mas eu sei que com certeza eu vou ser uma mãe muito melhor do que eu seria lá no início. Isso eu tenho certeza. Então, hoje, assim, montando esse quebra-cabeça, né, dos fatos da nossa vida, a gente vê como Deus é bom. Deus sempre é muito bom, né. É verdade. Ai, obrigada, Bruna. Eu também queria deixar o convite para verem o vídeo que ela colocou aqui, postou hoje, né. Falando sobre a obediência ali dos filhos. E eu ia comentar, eu falei, não, eu vou deixar para falar lá ao vivo. Porque eu acho isso importantíssimo, Bruna. Tem gente que às vezes pensa assim, ah, mas não tem filho. Gente, mas como convive com muitas mulheres que tem e tem uma visão de fora, consegue enxergar coisas que a gente não enxerga. Porque a gente está muito aqui, ó, presa, sabe, aos meus filhos, às coisas que estão dentro da minha casa. Eu não consigo ter essa visão. E aí, quando você também, como você estuda sobre educação e sobre maternidade, ou seja, você tem muito conteúdo e tem muitas formas de analisar. Então, é muito rico. Eu acho, assim, que foi muito generoso da sua parte fazer aquele vídeo. Então, só, no finalzinho, só te agradecer isso. Tanto por você ter aceitado a live, como por todo o conteúdo que você gera, Bruna. Muito obrigada. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. A gente gravou esse vídeo, né? Pra ver, né, se a gente estava em harmonia, né? Porque a gente tem que aproveitar esse tempo pra isso também, né? Se preparar. Porque, ué, como que eu vou ser uma boa mãe? Eu tenho que estudar, tenho que pesquisar, saber como que funciona o direito, né? Então, assim, lendo bons livros, né? A gente pode se preparar e trocando experiências mesmo, né? Por isso que eu falei, ó, deixa aqui embaixo nos comentários como que aí na casa de vocês nos ajudem, né? Pra gente ir aprendendo também com quem já tem os filhos, né? Já vive aí esse dia a dia que talvez, na teoria, não funcione tanto como na prática aí, né? Dentro da casa, quando o bicho pega mesmo. Então, a gente vai aprendendo, né? E vai crescendo, aproveitando bem esse tempo, né? E obrigada, Bruna. Obrigada. Isso. Eu que agradeço, tá? Pelo convite. Agradeço muito mesmo que Nossa Senhora possa abençoar muito a sua família, a sua casa, a sua missão, né? Os seus filhos lindos, seu matrimônio. Que seja muito frutuoso, né? Que vocês possam viver exatamente aquilo que o Senhor sonhou. Porque aí vocês vão encontrar a verdadeira alegria, né? Que o mundo não nos dá. E Deus abençoe também muito a sua família, Bruna. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. Um beijo, viu? Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amém.